E em outra operação policial, investigadores da Polícia Civil prenderam em Raul Soares um homem de 56 anos acusado de cometer um feminicídio na cidade de São Paulo no dia 11 de abril do ano passado. A vítima, a mulher do investigado, rompeu com o relacionamento. Ele não aceitou o fim e para vingar a matou. As polícias mineira e paulista trabalharam em conjunto, o que resultou na representação e decretação da prisão preventiva do homem junto ao Poder Judiciário.